I'm not you Horas passadas tensão, línguas tocadas em vão Beijo tão doce, ilusão, finge que gosta então Toque insensível na mão, rosas sem espinho não são Espinho igual dente de cão, divide o vinho e o pão Falei de tudo, sem consciência Viajei o mundo, sem experiência Se eu fico puto, por indecência Me sinto mudo, por aparência Falei com Deus, falei com Demo Conheço os meus, perco meu tempo Conheço os seus, só com o tempo Filho de Deus, filho do vento E eu não sei mais o que eu faço aqui Perdi meu tempo, às vezes só me iludir Não sei porquê, mas sinto tudo num frio Ao mesmo tempo, fico aqui sem dormir Noias, me deixo insurta em várias paranoias Eu sei que me motiva em luta em glórias São só memórias, falei com Deus Falei com Deus, falei com Deus Conheço os meus, perco meu tempo Conheço os seus, só com o tempo Filho de Deus Filho do vento 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 Filho do vento